Salve, fiel! O vídeo de hoje é sobre um assunto que muita gente tem dúvida e dessa vez foi esclarecido aí de uma vez por todas, já que o balanço financeiro do Corinthians de 2020 foi divulgado, então a gente teve acesso aos valores e vamos passar tudo pra vocês. O assunto do vídeo, como vocês leram no título, é sobre os valores do patrocínio Master do Corinthians. Então, continua assistindo o vídeo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Bom, vamos lá então. Ainda no ano passado, a Ipera Farma, dona dos Naming Rights da Nelk Micarena, anunciou que também estamparia o uniforme do timão e que ia ocupar o lugar que o BMG ocupava, ou seja, o melhor lugar da camisa, o patrocínio Master. É o espaço mais nobre da camisa, os valores ainda não tinham sido divulgados, a gente imaginava um pouco do que seria o valor, mas agora tá confirmado. A Ipera Farma vai desembolsar R$ 84 milhões durante os 5 anos de contrato, ou seja, R$ 16.800.000 por ano. No fim do documento, a gente ainda pode falar pra vocês as datas. Então, o acordo foi fechado no dia 1º de fevereiro desse ano e vai até 31 de dezembro de 2025. Como vocês bem sabem, o produto escolhido pra estampar a camisa foi o Vitaminas Neoquímica. O antigo dono do Master, o BMG, mudou a propriedade do acordo. Como vocês sabem, agora eles estampam os ombros da camisa do Corinthians. Pra efeito de comparação, até então, o BMG pagava R$ 12.000.000 por ano pro Corinthians pra estampar o espaço mais nobre da camisa. Bom relembrar também que essa é a segunda vez que a Neoquímica estampa a camisa do Corinthians. Nos anos de 2010 a 2011, a marca chegou também junto com a parceria do Ronaldo. E trouxe sorte, né? O Timão foi campeão em 2011, estampando a marca. Pra finalizar, rapidamente, vou passar pra vocês detalhes de outros patrocínios que também fazem parte do balanço financeiro de 2020. A Nike tem contrato até dezembro de 2025, com opção de renovação até 2029. A Galera Gaming vai até maio de 2025. O BMG até 2026. E a positiva até dezembro de 2021. O balanço também confirmou o valor pago pela Poti. A quantia paga pela empresa até o dia 31 de dezembro de 2022 vai ser de R$ 5.800.000, o que dá R$ 2.900.000 por ano. Era isso, então. Tudo esclarecido agora pra vocês. Não esquece de comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo. E era isso. Tamo junto a nós. Vai Corinthians! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho